Fala moçada, muito boa tarde, iniciando mais um Esporte Guará, aqui na sua TV Guará Canal 23. Hoje é sexta-feira, rapaz. Ai, 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 ai. Mutiati, boa tarde. O pai não tá querendo me pegar de surpresa, mas vou te atingir o tarisco, papai. Já vou dar logo o boa tarde pra Mutiati, porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira, como é que o Deja fica? Deja já fica elétrico. Elétrico? É elétrico. E repousou ontem, tô sabendo. Tranquilo. É, porque agora a responsabilidade é outra, que tá na frente aí, né, garoto novo? Ei, Mutiati, mas hoje eu já posso dar um perdido? Já, já. Depois do programa, o garoto novo pode ir até às dez da noite. Que horas que eu posso desligar o meu WhatsApp? Dez, aí vai pro Dois Toques, bacana, pra ninguém incomodar e depois o resto é só repouso. Só repouso? Repouro! Tá bom então, rapaz. Mutiati já passou a receita pro velho Deja, então a partir das 22 horas eu vou estar recluso no meu apartamento e vou desligar o WhatsApp. Ninguém me incomoda. Não me incomoda com o negócio de WhatsApp, que eu vou estar fora do ar. É, rapaz, o Esporte Guará vai falar de muita coisa boa hoje, só tá começando. Vamos falar do Sampaio Correia. E vamos iniciar logo com o Sampaio Correia, por quê? Sampaio Correia que vai chegar amanhã em Recife, véspera do jogo, vai realizar um treinamento ainda na capital pernambucana, para domingo enfrentar a equipe do Náutico nessa primeira partida da decisão. Raimundinho Lopes. Durante a semana comentamos aqui, falamos, discutimos das possibilidades que o João Brigatti tem, das opções que ele tem de montar a equipe boliviana para esse primeiro confronto. Hoje, sexta-feira, tu acha que o Brigatti já tem na cabeça dele a equipe ideal ou ele vai levar essa dúvida para minutos antes do jogo? Não, a dúvida ele vai deixar, não é nem dúvida, é um suspense até o início da partida. Ele não tem dúvida. Ele sabe que não pode contar com o Paulo, carta fora do baralho para esse jogo, o Vitor Salvador entrou e fez o gol, é o titular. Lá no meio de campo ele tem uma pequena, eu não digo assim dúvida, mas eu acredito que em função do resultado, ele espera só o ok do Lucas Huck, está 100%, acredito eu que ele venha com o Lucas Huck junto com o Ferreira para dar uma consistência maior no setor de marcação e liberar um pouco mais o Rodrigo Andrade. E o Rodrigo só, aquilo que nós conversávamos, que ele venha participar, porque ele é o jogador que mais qualidade técnica tem no setor. E caiu, né, o Raimundinho, ele caiu muito de rendimento nesses últimos jogos. Mas é por causa de estar muito enfiado desde, ele não é aquele negócio para estar toda hora enfiado, entendeu? Ele é aquele jogador para vir buscar a bola, botar o time para jogar e chegar de trás nos espaços deixados pelo Salatiel. E ele não vai ter vida fácil, porque se você for analisar a equipe do Náutico, tem dois volantes de qualidade, o Josa, que é o capitão da equipe, junto com o Jonathan, e tem uma defesa também muito consistente. Quando a gente fala da defesa boliviana, que depois da chegada do João Brigatti, a defesa realmente se acertou, aconteceu a mesma coisa no Náutico. Se definiu os quatro defensores, o Hereda, o Camutanga, o Diego Silva e o William Simões, que passou aqui pelo Sampaio, e deu uma consistência também na defesa do Timbu, e o Rodrigo Andrade não vai ter vida fácil, porque o Josa é um carrapato, o Jonathan também vive um grande momento, então é hora, principalmente do que o Raimundinho está dizendo aqui, para ele voltar um pouquinho mais, pegar essa bola de frente, porque ele é o jogador que vai alimentar os três homens da frente. Se ele ficar lá na frente, com dois volantes da qualidade que tem também o Náutico, no setor que ele cair, vai ter uma marcação forte. Então, o que ele tem que fazer? Vim para buscar essa bola, não é atrás dos volantes, mas do lado, para receber essa bola, que nós chamamos de zona morta, para poder, ele quando receber essa bola, ele dá vida, né, e poder alimentar os seus atacantes. Se ele ficar muito enfiado, ele vai ter uma marcação forte, e aí ele vai render. E quem vai fazer essa bola chegar até ele? Então, é importante que ele venha mais embaixo para receber essa bola e fazer o time jogar um pouco mais. E assim, você já pode começar a participar conosco aqui do Esporte Guará, vai mandando a sua mensagem, a sua pergunta para o Raimundinho, para mim, nosso telefone é o 98183 3318, mande a sua mensagem aí, que daqui a pouco a gente vai começar a ler as mensagens aqui, e coloca aqui na tela a provável escalação do Sampaio Correia, para que a gente possa olhar e analisar se realmente vai ser essa equipe que vai iniciar o jogo diante do Náutico. Raimundinho, tá aqui, ó. A gente colocou mais ou menos do que pode ser o Sampaio para esse primeiro jogo. O Andrei... Não tá longe, né? Não tá longe, né? É ele mesmo. Andrei, o Everton, Vitor, Salvador, Adair, Romano, né? Isso. É, Eloy, o Hulk, Ferreira, Rodrigo Andrade. Esquerdinha, Salatiel e o Romano. É, uma outra possibilidade é ele manter o João Vitor, que não foi mal nos dois jogos. Justamente. Mas aí vai depender do que é... Tipo pela coerência, né? Ou até porque é um jogador que, na marcação, ele é um pouco melhor do que o Romano. O Romano é mais na parte técnica, ele tem um pouquinho mais de qualidade. Mas vinha jogando, era o titular. Então, é por aí. Aí o time de Sampaio, ele não foge disso aí. A única de colocar o Eloy e aí o Hulk, que tá no 100%, acredito eu, o Hulk, pela força de marcação, pra poder justamente dar uma sustentação melhor. Outra possibilidade, Raimundinho, que eu até pensei que o Brigatti poderia fazer, é sacar o Ronen e entrar com o Eloy e o Rodrigo Andrade. Mudar de um 4231 pra um 442, pra fortalecer principalmente o setor de meio de campo. Isso. É uma outra opção que ele tem. Agora, ele precisa de válvula de escarpa, né? Pra não ficar muito atrás e esperar só o Nautico Vitor. Mas ele pode fazer isso justamente com esse tripé, essa trinca de meio de campo, dando essa liberdade pro Rodrigo Andrade, de poder cair ali quando perder a bola daquele lado. Ele não tem a mesma velocidade do Ronen? Não. Do Esquerdinha? Também não. Mas ele não vai tirar o Esquerdinha, que tá muito bem, não vai tirar também o Salatiel, que é o atacante, e o Ronen é a válvula de escarpa. Então, eu acho que ele vai mais por aí, já que ele vem desde que chegou, vem jogando com essa formação. Mas é uma opção tática, é uma segunda opção, é uma alternativa B, que ele pode utilizar de acordo com o jogo, ou iniciar a partida, e se ele precisar de abrir mais, ele tem o Roney, o Roney, o Roney, Roney, né? Roney. Roney, pra poder fazer o que ele vinha fazendo. Se ele quiser um pouco mais de consistência, e aí dá uma segurança ainda maior no setor de meio de campo, e não perde na chegada, porque o Eloy também chega. Tem, tem... E um pouquinho mais atrás ele chega. Ele tem essa característica e essa qualidade. Lembrando que o Sampaio tinha entrado com uma liminar, junto com o presidente da Federação Maranhense, tentando a transferência do jogo dos aflitos para a Arena Pernambuco, por motivo de insegurança. Por que essa preocupação da segurança? É que no jogo do acesso, depois das cobranças de pênalti, diante do Paissandu, a torcida invadiu o campo, né? Pra comemorar. Mas aí é que tá... Entrou no campo depois do jogo pra fazer festa. Aqui no Castelo também o pessoal não entra. Em todo lugar, né? Não entra. Aí é o seguinte... Depois da conquista... O Josa, que é o volante do time, até deu uma entrevista o seguinte. O futebol hoje não comporta esse tipo de pensamento da equipe do Sampaio. E vou te dizer uma coisa, hein? Falei isso aqui ontem. Isso foi uma injeção de ânimo pro time do Nauti. Falei isso aqui ontem também. O Sampaio buscou sarna pra se coçar. Ainda bem que não foi... Porque além da qualidade e da dificuldade, ainda vai ter esse incentivo a mais. É, ainda bem que não saiu da boca dos jogadores do Sampaio. Por isso eu disse que estou com os atletas do Sampaio, fechado com eles, porque eles não estão preocupados onde vai jogar. Isso é problema administrativo, é isso que você resolve. Agora, eu disse ontem aqui também, Deja. Tu acredita em Papai Noel? Se eles não conseguiram mudar o jogo do São José, que tem muito menos força... E o STJD já negou o pedido. O jogo realmente é nos aflitos. Casa lotada. Poderia ficar longe de SD. Casa lotada. Vai ser uma festa maravilhosa e a gente espera que o Sampaio Corrêa possa fazer um bom jogo. Raimundinho, já está chegando mensagem aqui, ó. Hoje é sexta-feira, o D já está daquele jeito. Daqui a pouco tem aquele negócio que não pode... Não, 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 não. Boa tarde, Diz Jair. Domingo vamos fazer um jogo beneficente em prol do nosso amigo Guilherme. Mais conhecido como Sete Vidas. Esse jogo vai ser realizado no Campo da Horta, no São Cristóvão. Grande peladeiro e agora está precisando de nossa ajuda. Esperamos vocês lá. Você e o Raimundinho. Assinado Neto e Luiz Guterres. Abraço, irmão. Mandou até a foto aqui, mas não dá para a gente saber. É, né, isso. É esse jogo beneficente. Eu e o Raimundinho, nós vamos comparecer sim, viu, Neto, Luiz, Guterres. Vocês que fazem uma boa causa, esse lado social também. Um abraço para vocês. Estou ligado, Dija. Renatinho e Kleber da Casa do Pão. Só sucesso total. Um abraço no Muchacho. E Renatinho e Kleber da Casa do Pão. Renatinho? É, e Kleber da Casa do Pão. E, Muchacho, está pegando o pão lá e não está me falando? Não, papai. Manda um abraço para ti. Muchacho está comendo só uma bolachinha e cuscuz. É? É. Veja, não tem ninguém no Sampaio que possa impedir que o Sampaio possa ser gafado extra-campo, porque time por time o Sampaio é mais time. É o Claudio da Liberdade. É, eu vou dizer, Claudio, dentro de campo é que as coisas vão ser resolvidas. E não vai ser nessa primeira partida. Ainda tem o jogo da volta. É o Sampaio se preocupar em jogar somente futebol, que tem muito mais time que a equipe do Náutico. Minha opinião. Na realidade, os atletas do Sampaio, com a comissão técnica, eles estão aí. Essa é a pegada. Eles estão preocupados só em jogar. Eles não querem saber de nada extra-campo. Eles querem fazer um bom jogo e trazer. E é esse o pensamento que tem que haver. Tá aí, ó. Boa tarde, Dejaí. Não esqueça do meu alô. Eu estava lá no Castelão. Darlan da Tuf. É, Darlan. Um grande abraço para você, meu irmão. Realmente. O Darlan estava lá. Me cobrou, porque era para eu ter mandado um abraço para ele. Tá aí, Darlan. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço a toda a torcida rubro-negra. Em especial, a Tuf, rapaz. E Dijair, me dá uma força. Aqui tá dando... Aqui tá... É o Célio Mendes. Tá precisando de força, garoto. Me dá uma força. Aqui tá dando B.O. Raquel tá brigando comigo na hora do almoço todos os dias, porque fico assistindo o Esporte Guará. É o Célio Mendes do Santo Antônio. Raimundinho, dá um recado aí para a Raquel, que é a esposa do Célio Mendes. Ô, dona Raquel, faça o almoço mais cedo, o garoto novo já almoça mais cedo e depois leva o garoto para a escola. Já sai no clima. Não, mas é o marido dela. É o marido dela que tá reclamando. É o marido da Raquel? É, o Célio Mendes do Santo Antônio, ele tá reclamando que a esposa dele, a Raquel, tá brigando com ele todos os dias, porque ele tá assistindo o Esporte Guará. E, dona Raquel, a senhora vai querer mudar de canal na hora do almoço. Não tem como. Enquanto o seu Célio tá assistindo o Muchach e o Deja aqui, a senhora vai lá na cozinha, faz aquele prato e chega lá. Ô, amor, vamos almoçar junto aqui no sofá assistindo essa dupla maravilhosa. Essa resinha aqui, vamos aqui pra essa resinha. Raimundinho, você jogou no Náutico, eu também tive a honra de jogar no Náutico também. Fui vice-campeão brasileiro. Eu joguei em 2007. Um dos melhores momentos do Náutico, a gente tava na Série A, a gente não caiu, e uma arrancada, Roberto Fernandes era o treinador, tinha uma costa atacante. A costa. O Daniel Paulista, que é o treinador do Confiança. É, geral do meio. Na minha época era Bizu. Se na defesa do Náutico não tem problema nenhum, tem a volta do Camutanga, que é zagueiro experiente, mas do meio pra frente o Geumar Dalpozo tá cheio de problema, Raimundinho. Jean Carlos machucado, Thiago machucado, e praticamente o único titular é o Alas Pernambucano e o Álvaro. Ele ainda tem dúvida quem vai jogar pelas pontas junto com o Álvaro. Pode ser o Jefferson Ney, e se um dos dois jogadores que eu citei, tanto o Thiago e quanto o Rafael Oliveira, se recuperarem, poderá pintar também como titular. Mas do meio pra frente o Geumar Dalpozo tá com problema. É, e aí tem que ter grupo. Quando você tem um grupo, você não se apega ao jogador. Você agarra ao grupo, porque se não pode jogar um, tem que contar com o outro. Então eu acredito que é por aí. Ele não vai correr nenhum risco, porque tem o segundo jogo, de perder o jogador no jogo mais importante que a final. Tem um jogo dentro de casa, e aí ele deve ter também, assim como o Sampaio, um bom grupo e aí vai utilizar. Só vai pro jogo se realmente o departamento médico assumir a responsabilidade que o jogador tá recuperado de 100%. Tá aí, olha, as informações da Bolívia querida. Lembrando, Sampaio e Náutico, domingo nos aflitos, primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o seguinte, Raimundinho, tem uma coincidência gostosa que das quatro decisões que o Sampaio realizou no Campeonato Brasileiro, em Campeonatos Brasileiros, os três títulos, o Sampaio fez o segundo jogo em casa. Perdeu em 2013 por Santa Cruz, mas o jogo da volta foi em Recife. Então tá aí. Mais uma oportunidade. Então se o torcedor se apega a esse tipo de estatística, Sampaio tem tudo pra conquistar o quarto título brasileiro, porque o jogo da volta vai ser no Castelão. É, então é, mas é jogo é jogo. Esse primeiro jogo é muito importante, embora que o segundo ainda é mais, mas esse primeiro pode fazer com que o Sampaio tenha um resultado bom. Uma segurança maior no jogo da volta, né? Uma segurança maior no jogo da volta, são duas, tá aí em aberto, são duas grandes equipes, mas eu vou torcer pela Bolívia querida, é claro, embora tenha trabalhado também, jogado pelo Timbozinho, pelo Náutico, que eu tenho o maior carinho. Tem uma placa de multiatito lá do gol, pode ir lá que tá lá. É, rapaziada, é o seguinte, vamos falar de centro elétrico antes da gente chamar o intervalo? Porque são mais de 96 anos de tradição, mais de 30 mil itens na promoção, centro elétrico sempre a melhor solução. Você quer prazo e oferta? Preço e variedade? Tamo junto! O centro elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é elétrico, hidráulico, iluminação, tecnologia e climatização. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e você pode comprar também pelo site e receber em casa. www.centroelétrico.com Tradição e inovação? Tamo junto! Vem pro centro elétrico, sempre a melhor solução! Três endereços, hein? São Francisco, Coama e na Casa Grande, na Guajajaras. Centro elétrico, sempre a melhor solução. Então, Esporte Guará vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias do Sampaio Corrêa. De volta, segundo bloco do Esporte Guará e vamos falar da Pereira Móveis. É, a Pereira Móveis que renovou todo o seu estoque de móveis e final de ano tá chegando, Natal tá chegando, vai vir muito mais novidade. Mas na Pereira Móveis você vai encontrar esses lindos conjuntos de terraço, você vai encontrar armários, colchões, camas, sofás. Se de repente você quer trocar o seu ferro de passar roupa, você também vai encontrar na Pereira Móveis. Facilidade no pagamento, atendimento com vendedores com muita qualidade e, claro, aquele cafezinho que você vai sentar lá com o Pereira, tomar e ele vai facilitar a sua compra pra você renovar o seu estoque de móveis em casa ou, de repente, imobiliar o seu apartamento novo. A Pereira Móveis tem um diferencial, né, que na entrega a montagem é imediata e agora tem outro diferencial, porque antigamente o fundo do roupeiro era só com taxinha e na Pereira Móveis agora todos os fundos de roupeiro são parafusados. E a Pereira Móveis fica ali na Avenida João Pessoa, no João Paulo. Telefone é o 3253-4748. 3253-4748. Pereira Móveis, nosso parceiro aqui do Esporte Guará. Raimundinho Lopes. Vamos embora, papai. Série B do Campeonato Maranhense. É? É. Como é que tá o... Tem artizinha aí? Tem arte? Se tiver artizinha, coloca pra gente. É. Lembrando que a Série B do Campeonato Maranhense chegou... A final também é a primeira grande decisão, né? É. Clube Atlético Babassu e o Juventude da cidade de São Mateus. Tá aí, Raimundinho. Sem surpresa. Amanhã, às 17 horas, lá no Correão. Primeiro jogo lá em Bacabal. E o jogo da volta será em São Mateus. Raimundinho Lopes. Sem surpresa, deixa aí. Algum favorito? Não. Os dois times se equivalem. Nenhuma surpresa nas duas. Tinha cinco equipes pra chegar às quatro. As cinco... Das cinco, as quatro classificaram. E as duas ficaram pra final. Foram as duas que melhor aproveitar. Porque antes do campeonato, a gente colocava o ITZ de Imperatriz. Isso, pelo investimento que tava fazendo. Chapadinha. Isso. Juventude e Atlético Babassu. O Atlético Babassu. E por fora a gente colocava o Timon. Não, o Timon não. O 15 e 9, do Boa Vontade. Ah, o presidente Dutra. É, o presidente Dutra também. Que fez um investimento. Levou jogadores já também de Copa. Leandro Lago. É, o professor Leandro Lago. Mas aí ficou na semifinal aí, perdendo pro Juventude. Mas é uma boa final. O primeiro jogo que pode atrapalhar um pouco é o Gramado. E o Juventude tem desfalques, né? Tem a lista aí dos desfalques? Se eu não me engano, são três ou quatro desfalques que a equipe do Juventude tem para esse primeiro jogo. Tem aí as peças? Tem os nomes aí, Galdêncio? Porque tem peça que não é desfalque, né? Tem três ou quatro desfalques. É a equipe do Juventude. Aí tá. Tá aí, ó. O zagueiro Betão. Aí já é. Já é um desfalque. O volante Júnior Negão. Também. Bom jogador. O lateral direito Michel. Esses foram expulsos, né? É, o Michel é o que era lateral lá do corrido. Isso, isso. E o Josivan, que desligamento para jogar no futebol espanhol. Eu gostei, foi do espanhol aqui com U. Muchacho, tu que habla bem espanhol. É. Espanhol é com U? Não. Mas tá aí. Falha de... Falha de... Erro de digitação. Desfalques importantes. Tu acha que o Babassu... Babassu que eliminou o Chapadinha, né? Tem o Robinho. Amarildo, experiente, Amarildo, setor de meio de campo. Eu até... E o Orgão Porto. Eu achei ele mais baixinho. É, eu achei ele mais baixinho. Eu até fiquei... Eu no jogo... É porque o jogo foi 15h30. É. O sol tava baixo. No monta ele parecia um pouquinho mais alto, né? Eu digo, pô, e eu assim, né? Cheguei depois, nesse número 5, tá cancheiro ali e tal, tal. Comandando, tocando. E tá mais magro. É. É o sol de Bacabal. É o sol de Bacabal. Fez um bom jogo. Aí são duas boas equipes. Desfalque do Betão, desfalque importante, né? Porque ali atrás é uma segurança nas bolas aéreas. Mas é aquele negócio. Vai jogar no campo menor e de menos qualidade de gramado. Então, isso tem que ter um pouco mais... Talvez ele mude um pouco a estratégia. Mas vamos acreditar que seja um bom jogo, né? Tá aí, rapaziada. Então, a final do Maranhense da Série B. Amanhã, às 17h, na cidade de Bacabal, esse primeiro jogo entre... Em 17h. Babassu e o Juventude. Falando um pouquinho mais da Série B do Campeonato Maranhense, Raimundinho. Tu acha que depois dessa eliminação do Marcinho Guerreiro... E teve até o nome ventilado como possível treinador para o Motoclube para 2020. Tu acredita nessa possibilidade? Ou você acha que o Marcinho, depois desses trabalhos ruins... Tanto no 13, no Maranhão Atlético Clube... E agora não conseguindo levar o Chapadinha para a final... Perdeu muito espaço no mercado aqui? Não sei, é difícil da gente cravar alguma coisa, até nesse sentido. Até porque, de qualquer maneira, é uma identificação dele com o clube. Não só como atleta, mas também como treinador, conseguiu levar o time ao título. O Motocl, nós sabemos que o momento hoje, o Amaré não está para muito peixe, né? Porque não tem mais as cotas. Então, o Motocl tem que trabalhar com os pés no chão, com inteligência... E tratar de trazer alguém que possa realmente desenvolver um bom trabalho... Principalmente no início do campeonato. Eu acho que o nome é bom. Agora, saber da diretoria do Motocl o que pensa. Ah, perdeu a classificação de chegar à final. Mas são coisas que acontecem no futebol. São coisas corriqueiras. Só um pode chegar. E aí, eles tiveram... Eles até reagiram no jogo. Tomaram 2x0. Você até saiu antes, pensando que estava definido. Conseguiu uma reação. Então, vamos aguardar para ver. É cedo. O presidente Nathanael virou mineiro. Ele está trabalhando sempre no caladinho, no silencioso. Pelas beiradas. Pelas beiradas. A preocupação maior agora é na estruturação, é a reeleição. Para que ele possa dar continuidade. Não acredito que tenha dores de cabeça para a reeleição pelo trabalho que fez. Então, é dar continuidade a esse trabalho. E aí, junto com o novo diretor de futebol, definir quem é o treinador. E uma coisa, deixa. A partir do momento que definir, ah, mas imprensa, torcedor, ah, porque é massinha isso, massinha aqui. Se é massinha, massinha, ele tem que pagar o preço. Eu acredito e vai em frente e acabou. É isso que tem que acontecer. E o que acontece no nosso futebol, porque o futebol brasileiro, é essa constante mudança de treinadores, né? Você pode pegar as equipes que tiveram mais sucesso de médio para time pequeno. Foram aquelas equipes que manteve o treinador 3, 4 anos. Exemplo do Londrina, do Brasil de Pelotas, que saíram da Série D, chegaram à Série B. O Rogério Zimmermann, no Brasil de Pelotas, ficou por 5 anos. O Cláudio Tenkat, no Londrina, por 4 anos. Temos o treinador agora do operário de Maringá, que da Série D veio para a Série B. O treinador já está há quase 3 anos lá. Então, assim, a manutenção do trabalho não é que vai dar certo. Não é que você vai subir de divisão, você vai ser campeão estadual. Mas a possibilidade disso acontecer, ela é muito maior do que ficar mudando treinador toda hora. Porque a cultura do nosso futebol, DG, não é a razão. É o intelecto, é o coração, é a emoção. Então, muitas das vezes... Os dirigentes são muitos torcedores. É, e aí a torcida, porque a torcida, você sabe que ela só quer ganhar. Qual torcedor pode perder? E aí, se você não tiver o equilíbrio de aceitar a pressão... Eu vou dar só um exemplo. Vou dar um exemplo. O presidente do Corinthians, o atual, e na época, da primeira passagem, o André Sanches, todo mundo queria o Tite fora. Ele bancou, disse, quem paga, eu que sou o presidente, quem paga é o Corinthians, e nós vamos acreditar no trabalho. Hoje, o Tite é treinador da seleção brasileira. Então, esse é um exemplo. Quem o moto definir, ele tem que fazer... Faz, se for o Massinho, faz com o Massinho o que fez com o Wallace. Deixa o campeonato. E assim, a gente falando de treinador, né? Ontem, na rodada do campeonato brasileiro, caíram quatro treinadores. Pra você ver, né? O futebol brasileiro é onde se mais demite treinador do mundo. Isso é. É, no mundo. Tem prazo de validade de um, dois meses, no máximo. Rogério Senni, esses dias que chegou no Cruzeiro, o ano já foi demitido. O Oswaldo de Oliveira foi demitido. Esse eu já sabia o que eu te cantei agora. Foi demitido hoje de manhã. O Zé Ricardo no Fortaleza... Não, ele foi demitido hoje de manhã. Foi o... Não, ele foi demitido, mas foi só informado hoje de manhã. Só informado hoje. Depois daquela de ontem que se ingressa, chamando ele publicamente de burro... O Kuga aqui não foi demitido. Antes dele ser demitido, ele pediu pra sair. É, pra aquele negócio... Aí o Wagner Diniz, que era do Fluminense, já assumiu o São Paulo. Rogério Senni, que saiu do Cruzeiro, de repente já volta pro Fortaleza. Então, essa é a mudança constante de treinadores. Por falar em motoclube, a equipe vai realizar uma peneira na cidade de Guimarães. Nós colocamos ontem aqui. Vamos colocar novamente aqui pra reforçar toda a região de Guimarães. Pra você, de repente, atleta que joga no futebol amador, você que sonha ser um atleta profissional. Tá aí uma grande oportunidade. Vai ser nesse final de semana, né, Raimundinho? Amanhã? Isso. Amanhã e domingo, né? 28 e 29. 28 e 29. Amanhã e domingo, na cidade de Guimarães, peneira oficial do motoclube. Telefone pra contato, de repente, se tiver algum jogador interessado na região de Guimarães, é o 98213-1428. 98213-1428. E o 98708-6633. Tem uma taxa simbólica, Raimundinho, de 20 reais. Mas normal, tem custo, né? É, tem custo. E o jogador que quiser participar dessa peneira, leva a sua chuteira, seu meião, seu short. Vai ser disponibilizado os coletes. Então tá aí uma grande oportunidade pra você que, de repente, sonha em ser jogador profissional e defender as cores de um dos maiores times aqui do estado, que é o Motoclube de São Luís. Inclusive, não vai ser só na cidade de Guimarães. Essa peneira vai ser itinerária. Esse final de semana vai ser na cidade de Guimarães. Mas o Motoclube logo, logo vai estar divulgando outras cidades. Buscar a caça de novos talentos. E talento não escolhe o lugar pra nascer. E jogadores, é... E jogadores pra base e também para o profissional. É bom destacar. Não é só para o profissional, pras categorias de base também. Beleza? Raimundinho Lopes! Diga aí, papai. Vamos faturar? Vamos. Falar em faturar é comigo mesmo. Escola Raio de Sol. Aí, papai. Aí mais ainda, né? Porque aí trata-se de futuro. Então, o futuro do seu filho, você já sabe, depende de você. Ensino de qualidade e educação que faz crescer. Aí, papai. É, não tenha dúvida nenhuma. É Escola Raio de Sol. Jorginho do Pan. É o Tinho do Cavaco. Garoto novo na semana. Rodo o VT aí, papai. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar as pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo um ensino de excelência e qualidade. Preparando individualmente os seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol. Educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. Trinta e dois, quatro, cinco, cinco, sete, oito, um. Trinta e dois, quatro, cinco, cinco, sete, oito, um. Devolvo para você, garoto novo. Deja que já dá a apóstola. Antes da gente ir para o intervalo, vamos ler mais algumas mensagens. Você pode continuar participando. Nove, oito, um, oito, três. Trinta e três, dezoito. Mande a sua mensagem. É, sua pergunta. É, boa tarde. Deja, está na hora do governo do Estado dar uma ajuda financeira para o Moto disputar essa competição em São Paulo. Faça um apelo. É o Carlos do Maiobão. Parabéns, você conduz muito bem o programa capitaneado por Raimundinho. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mas eu tenho certeza que eu acho que tanto o Timon, que vai também representar o Estado na Copa de São Paulo, quanto o Moto, com certeza acho que o governo deverá dar alguma ajuda financeira. Tomara que sim, né? É, tanto o governo do Estado como a Prefeitura Municipal, tanto lá de Timon, quanto aqui de São Luís, porque são representantes do nosso Estado. Então é importante que essa representação, ela seja, né, seja feita para que amanhã, ah, conquistou, não deram nada, conquistou, aí chama, leva para o Palácio, leva para a Prefeitura. Não, tem que dar a condição antes, dar a condição e aí o apoio será de fundamental importância. Agora tem que ir atrás, não é o governador nem o prefeito que tem que vir atrás do clube, é o clube que tem que ir lá, pelos meios. Tá aí, rapaz, vamos aqui, vamos ler mais uma aqui. Boa tarde, manda um alô para mim, Benedito, em Novo Horizonte, Passo do Lumiar, Tubarão 2x0 domingo. Beleza, Benedito? Um abraço, meu irmão. Boa tarde, Dijair. O de Salco de Paulo Sérgio no jogo de ida não vai afetar o Tricolor? Bafana não é muito seguro? Nil do São Raimundo. Raimundinho já destacou aqui muito bem, Bafana entrou no último jogo, deu conta do recado, é um jogador experiente. Boa tarde, Dijair. Manda um alô para esses dois motenses fanáticos, José Henrique e José Pedro, assinado Rafael, aqui da Vila Lobão. Obrigado, Rafael. Um abraço aí para o José Henrique e José Pedro. Oi, Dijair, Raimundinho, vocês sabem de alguma parcial das vendas dos ingressos? Fui ontem lá comprar os meus e o vendedor me falou que as vendas estão boas. É o Zéas da Cidade Olímpica. Tem alguma informação? Não, não, nesse sentido não é. Quantos mil ingressos já o Sampaio já mandou? É, mais difícil, eu espero que ele pelo menos, já que não querem mandar os jogadores para cá, né, e comissão técnica manda pelo menos informações que ele possa passar para o torcedor, né, porque aqui embora, como nós falamos, né, Dijair, aqui não vem, não vou, não tem problema, aqui nós vamos divulgar, é o Sampaio é maior que todo mundo. E o mais importante é que o torcedor, eu acho que está acreditando, vai comprar bastante ingresso, vai lotar o castelão no jogo da volta para que o Sampaio possa conquistar esse quarto título brasileiro. Deixa eu pegar esse gancho, Dijair. Falar de ingressos, inclusive, é porque hoje não deu, porque hoje nós tivemos aquele contratempo, mas a partir da semana que vem, né, nós teremos duas camisas do Sampaio, quer dizer, uma camisa e dois ingressos, né, então são duas camisas e quatro ingressos, né, para o sorteio que uma dos nossos patrocinadores vão fazer. Mas aí, a partir de segunda-feira, nós vamos fazer isso. E aí, junto com ela, vem aquela campanha solidária, né, e aí vamos embora. Tá aí, a partir da semana que vem, então, tem novidade aqui no Esporte Gorá, você, torcedor da Bolívia querida, pode ganhar ingresso e camisa do seu time do coração. Esporte Gorá vai para o intervalo, não saia daí, que daqui a pouco a gente volta. De volta a terceiro bloco do Esporte Gorá. Vamos falar agora da Multik-GD. É a Multik-GD, que é uma auto mecânica delivery, chegou para revolucionar o mercado das mecânicas em São Luís. Por quê? O diferencial da Multik-GD é que, se você tiver algum problema no seu veículo, de repente parou no meio da rua, tentou ligar de manhã para ir para o trabalho e não funcionou, o pessoal da Multik-GD vai lá, busca e resolve na mesma hora. Lá você vai encontrar balanceamento, troca de óleo, revisões em geral em todas as marcas, além do ótimo atendimento, profissionais da mais alta qualidade. Você chega lá, fala com o George, com a Ciane, será bem atendido, faça um orçamento, porque são os melhores preços. Olha, troca de óleo a partir de R$ 80,00, alinhamento e balanceamento, carro pequeno a partir de R$ 35,00, carro grande R$ 80,00. Então, assim, tudo para facilitar para você levar o seu veículo lá na Multik-GD. Enquanto o seu carro fica dando aquele banho de loja, você vai esperar em uma sala confortável, com ar-condicionado, aquele cafezinho. Qualidade, confiança e agilidade é só na Multik-GD, que fica ali na Curva do 90, em frente ao Colégio Paralelo. E um abraço aí para o meu amigo George. Raimundinho Lopes, saiu os grupos da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste que tem o Imperatriz como representante maranhense. E ontem, na cidade de Aracaju, foi feito o sorteio dos grupos. E pode colocar aqui na tela, para que Raimundinho possa falar aí dos grupos. Está aí, Raimundinho. Também. Grupo A, Esporte Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo da Paraíba, ABC de Natal, River e o Frei Paulistano de Sergipe. O Imperatriz ficou no Grupo B, ao lado do Confiança, América de Natal, CSA, Náutico, Santa Cruz, Vitória e Ceará. Grupo difícil, Raimundinho, para o Imperatriz? Não, os grupos estão bem equilibrados, né? Agora é aquele negócio, né, Deja? É fazer uma boa equipe, né, para continuar crescendo cada vez mais. É uma oportunidade ímpar para o Imperatriz. Aí é um campeonato brasileiro Série A, papai. É. É, então é importante que tenha uma equipe muito bem, muito bem formada, para que o nosso representante possa estar. Mas gostei dos dois grupos, principalmente. E do Imperatriz também, aqui. É, ou um e um e outro, que ele caísse, é de bom tamanho. E o esporte que voltou, né? O esporte tinha abandonado a Copa do Nordeste, disse que não era rentável. Não é? Aí eu vou dizer uma coisa, como são as coisas, né? O esporte saiu, o presidente disse que não era interessante participar da Copa do Nordeste, aí pediu para voltar novamente. Foi igual o Ceará também, né, que foi quando foi campeão. Também. Aí encheu demais e agora tem... E depois de muitos anos seguidos participando da Copa do Nordeste, o Sampaio Correia fica de fora, né? É. O Motoclube também não conseguiu a vaga. São duas, duas. Mas nós temos... Nessas duas maiores forças, vamos dizer assim, em termos de torcida, principalmente. Fora, mas isso é questão de planejamento, foi questão de decisão na hora do jogo. E são coisas que acontecem. E sirva de exemplo, porque quem não quer estar aí desde... Isso é uma Série A do Campeonato Brasileiro. São só jogos bons, entendeu? Lembrando que ano passado o campeão foi o Sampaio Correia, né? Esse ano foi a equipe do Fortaleza com o Rogério Senni. E vamos agora torcer para que o nosso representante, o Imperatriz, possa fazer uma boa competição e quem sabe beliscar pelo menos uma classificação para a fase final. Foi que eu disse que a maior perda do moto não foi nem aquela passagem de fase. Foi sim perder o Campeonato Maranhense, porque o Campeonato Maranhense te dá toda a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quer dizer, o ano todinho completo. E aí o moto, além de ter perdido o dinheiro, perde também essa oportunidade de estar entre os grandes do Nordeste. Dá um recado rapidinho aqui para o torcedor boliviano, porque domingo a partir das 14 horas vai ter a Fan Fest lá no Castelão. O jogo vai passar ao vivo lá. A partir das 14 horas vai ter banda de pagode, sorteio de brindes para os sócios, aquele Danone gelado, então aquela atmosfera bonita que a torcida do Sampaio está fazendo todo o jogo quando o time joga fora lá no Estádio Castelão. Então convidando todos os bolivianos que de repente não querem assistir o jogo em casa, em um barzinho perto de casa, desce para o Castelão que vai ter o espaço reservado lá para você acompanhar a Bolívia querida. E não vai ter aquele problema da outra vez que vieram um jogo lá. Ah, e não vai ter não. Agora é só para o torcedor da Bolívia querida. É só para o torcedor. Raimundinho, vamos ler mais algumas mensagens aqui? Não, o povo aqui tem voz e mente. Ah, rapaz, é que quem manda é o telespectador. E se o telespectador está mandando as mensagens, a gente tem que ler. Alô, deixa, dá um alô para a minha filha Luciana e Luana. Eu e Lucas do Anjo da Guarda, todos os bolivianos. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Um abraço para a Luciana, para a Luana. Boa tarde, meu nome é Denilson. Esse programa é nota 10. Manda um alô para toda a turma do Quintal Futebol Clube. Aqui da Quinta, São José de Ribamar. Ah, um abraço para toda a rapaziada lá, Raimundinho. Quintal Futebol Clube. Quintal Futebol Clube. Se tiver uma mangueirazinha, eu deixo logo preparada aí uma farinha d'água daquela grossa, para a Muitiatita ficar. Né? Eu gosto. Gosto, Gosto, Raimundinho. Quer saber por onde anda Fábio Lopes, Felipe Boliviano da Vila Embratel. É, Fábio parou, não quis mais jogar futebol, tá aí e vai tomar conta aí da sua empresa junto com o papaizinho aqui. Não quis mais jogar, o que é que vai fazer? É, tá certo. Um abraço para, então, Felipe Boliviano. Raimundinho, manda um alô para o meu sogro Pedro Isaac, na Coab. Ele não perde um programa seu aqui e quem pede é o Juraci. Ô, Juraci, um alô todo especial para o... É, Pedro Isaac. Para o seu Pedro Isaac, continue conosco. Sogro dele. Sogro? Ele gosta do sogro, né, Jair? Não, o negócio lá dizem que é sogra, né? Não é sogro. E o sogro vai com a barca junto. Agora tem que ver. Mas eu gosto, né? Se ele está iniciando o namoro, ou se ele já é casado, porque estiver iniciando o namoro, esse abraço aí para o sogro... Esse abraço é de Tamanduá. É de Tamanduá. É o velho Mígueris. É Juraci, um abraço. Um abraço. Brincadeira, meu irmão. Boa tarde, de Jair. E manda um alô para todos do Grupo Sampaio 1923. Kennedy do Coatrac. Um abraço, Kennedy. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Vamos ler mais uma aqui para a gente chamar o intervalo. Diz aí, é verdade que a promoção do ingresso é só até neste domingo? É o Fred do Anjo da Guarda. A promoção de 50% de desconto é só até domingo agora? É, a primeira informação do Sampaio é essa, né? A primeira informação do Sampaio oficial é essa. Então, você corra logo para adquirir o seu para não ter problema. O nosso diretor acabou de dizer aqui que é só até domingo. Isso é informação do Sampaio. Mas eu acredito que na segunda o Sampaio já vai vir com outra informação. Olha, vamos prorrogar até sexta. Eu acredito nisso. É, mas vacina é outro. Por segurança... Vai logo e compra. Vai logo e compra o seu. Por segurança. Porque aí, você está com dinheiro. Não compra, vai deixar aí. Depois aparece o imprevisto, você vai ter que gastar e aí você fica. Garanta logo o seu. Tá aí. Você não manda para cá, mas a gente, né? Beleza. Tá aí. Compra logo o ingresso, então, porque senão tu pode ficar fora da final. Nós vamos pôr um pequeno intervalo. É rapidinho. Não sai daí que tem muito mais daqui a pouco. Esporte Guará está de volta e vamos falar da Pizzaria Della Costa. É 18 anos no mercado, Raimundinho. E quando uma empresa está há quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento. São mais de 20 sabores de pizzas com bordas recheadas, todas assadas no forno à lenha. Além de pizzas, você vai encontrar espaguete, lasanha, pratos quentes, deliciosas sobremesas. É um ambiente propício, agradável para você reunir a sua família, seus amigos, fazer uma festa de aniversário, confraternização. Tudo isso degustando uma boa pizza. E a Pizzaria Della Costa está com uma novidade que é a pizza vegana. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Vai na Pizzaria Della Costa, reúna seus amigos, sua família e vai degustar uma boa pizza. Tem um parquinho, é um playground para a criançada ficar brincando, aquele danone gelado, uma excelente carta de vinho. Tudo isso bem pertinho e localizado, bem localizado para você. Inclusive, ontem, a delegação do moto, todo o elenco do Sub-19, junto com o Nathanael Júnior, junto com os diretores, foram comemorar o título de campeão maranhense lá na Pizzaria Della Costa. É, Raimundinho, estava todo mundo lá ontem. Todo mundo ontem lá na Pizzaria Della Costa, comemorando aí o título de campeão maranhense Sub-19. Bordas o quê? Bordas recheadas. Bordas recheadas. Catupiry, cheddar. Esses meninos devem ter deitado e rolado ontem, papai. Pronto, então chegou o momento, o eco do programa é o Alô do Deja. Porque hoje é sexta-feira e o negócio vai ficar. Alô do Deja. Vamos para o churrito, vamos para o churrito. Rapaziada, olha, pode colocar nas fotos? Vai, coloca as fotos. Tá aí, rapaz, meu amigo Pedro Mídia. Esse é meu amigo Pedro Mídia com a sua filhinha, entendeu? Pedro Mídia aqui, meu irmão, meu parceiro boliviano. Olha que coisa mais linda. E pode colocar outra? Essa é a Rafaela, filhinha do Pedro Mídia. Tá aí, rapaz. Esse aí é o professor Adelmano, rapaz. Junto com a Juliana Catanhede, que é aniversariante. Parabéns. Ontem eu até falei aqui no programa, mas não tinha mostrado a foto. Isso aí foi no posto de conveniência. Eu fui lá comprar um negócio e eles estavam lá. Lucas Mota, Leonantan Gomes, Fernanda Salim. Abraço para todo mundo. Aí é o aniversário do restaurante da Dona Branca, rapaz. Que vai ser... Raimundinho, amanhã eu vou lá na estrada do Sítio Grande. Domingo. Domingo na estrada do Sítio Grande, número 30. Olha aqui a Radiola Interpower. Nós vamos ter Priscila Santos, Gabriel Moraes. É, Dona Branca. Eu e Raimundinho, nós estamos chegando domingo aí, viu? Quero dar um olho bem gelado. Pode passar. Tá aí, rapaz. O Pedro Mídia junto com a Adjane e sua esposa, entendeu? Fizeram nove anos de casados. E essas duas princesas aí, a Rebeca e a Rafaela. Abraço, meu amigo Pedro. Show de bola. Tá aí, rapaz. Hoje é sexta-feira e o Deja Raimundinho já disse. É só até dez horas da noite. Mas como vai começar oito da noite, todas as sextas na Praça do Santa Cruz, é a roda de samba dos amigos do Última Hora. Um abraço pro meu amigo Coló, Michel, que faz esse samba maravilhoso lá. Deja vai estar aí hoje, hein? Vai passando. Aí é a rodada do Grupo A, do campeonato lá do Miritiua. Sábado, às dezesseis horas, tem Flamengo e Onze da Ilha. E domingo serão dois jogos. Às oito horas, o Cantareira, do meu amigo Helder, Zé Maria, vai enfrentar o Santos. E às dez horas, São Paulo e Trisidela. Um abraço pro meu amigo Helder, rapaz, ele que faz do Cantareira um dos times mais organizados aqui da capital. Esse é meu amigo Paulinho Maia, rapaz, ex-vocalista da banda Reprise, na inauguração que teve do Rancho do Borges ontem. Eu passei lá rapidinho e o Paulinho Maia tava lá. Um abraço pra ti, meu irmão. Canta, Raimundinho. É. E aí é uma nota de pesar, né, Raimundinho? É. É o nosso goleiro... Bacabal. Bacabal, né? Isso. Acabou falecendo ontem, então... Goleiro do Motoclube. Nove, quatorze anos no Motoclube. Vários títulos, uma referência. Ele que é avô do Bruno Chinó, daquele cantor, né? E pai do grande artilheiro de Deus, Bacabal, centroavante. Isso, pai do Bacabal, centroavante. É, nossos condolências, nossos pesares a toda a família do Bacabal. E também a família motense rubro-negra, né? Com certeza. Que tá de luto pelo falecimento desse grande goleiro, Bacabal. É, na época não tinha luva lá dentro. É. E aí, rapaz, é... Hoje, sexta-feira, o Davi Luso vai cantar lá na tradição dos Pampas, a churrascaria que é do meu amigo Johnny, na estrada de Ribamar, a partir das 20 horas, da None Gelado, Tira Gosto. E o Davi Luso vai fazer um grande show, então, o pessoal ali da região de Ribamar, na tradição dos Pampas, do meu amigo Johnny. Um abraço pra ti, Johnny. E agora é de Mutiati. Agora é teu. Olha, olha a minha perna direita aí, veja. Roxo, né? Que cuida das Ferrari de Mutiati. E lá atrás tá o Negão. E lá atrás tá o Negão? Não, mas o Negão... Tá eu e o Roxinho, né? A perna direita. É porque carinhosamente ele gosta de ser chamado de Negão. É meio traíra, né? Roxinho é que deixa as Ferrari tudo tranquilo. É, é o Dinho. Ele tá ali sorrindo e tu tá com a cara muito... É, não, mas calma. Não tá daquele jeito que ele dá foto. Não, volta lá. Volta lá. Volta lá. É, porque o Roxinho é lá na rua, na unidade 203, Rua 3, Deja. A única coisa que é 10 lá é a mão de obra. Com o Roxinho, a mão de obra é perfeita. Né, um abraço aí pra vocês. Passa outra foto, papai. Ainda tem Dona Rosa, sua esposa. Esse aí tá o Mauro, né, da MC Esporte, proporcionando aí o circo tá na rua, Deja. Você conhece o Maurão, né? Conheço. Proporcionando alegria pra essa garotada, né, através da MC Esporte. Então, Mauro, um abraço, continue sempre assim. Projeto maravilhoso, né, Deja. Projeto maravilhoso. E o que é mais importante, você levar alegria às crianças. Então, um abraço todo especial. Bom final de semana. Vou chamar em francês, que o garoto, hoje, ele é fachê. É, Raimundinho, calma aí, porque é o seguinte. Ó, vai vir agora o Everton Brassale com o VDR Voz das Ruas. Não saia daí, que é a dobradinha campeã. Meio-dia de segunda a sexta, Esporte Guará comigo e com o Muchacho. E depois do Esporte Guará, vem o VDR com o Everton Brassale. Mas eu tô sabendo que tem um vídeo aí, rolando aí na TV. Fizeram um vídeo aí de manhã, de um cara trabalhando. E esse cara não costuma trabalhar. Então, vamos nos despedir. Ótimo final de semana pra vocês. Segunda-feira a gente tá de volta. Bom weekend. Bom weekend atus. E coloca esse vídeo aí. Tem, né? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí